Deus vai arrancar você dessa terra de humilhação Assim como ele arrancou Mephibosete da terra de Loderba Ele manda te dizer que dessa terra de humilhação ele vai te arrancar Tem pessoas aí neste lugar que você tem que conviver Eu não sei se estão seus vizinhos, seu patrão, colegas de trabalho Eu não sei se é a igreja que você congrega ou a igreja que você lindeira Porque nem todos são ovelhas, tem muitos bode no meio das ovelhas E não é nada fácil lidar com bode Então deixa eu te dizer uma coisa Eu não sei se é na sua família Não sei se é no seu âmbito aí de amizade Não sei Mas tem algumas pessoas tirando a sua paz Eu vejo muitas lágrimas, você orando, chorando E Deus está dizendo eu vou tirar você deste lugar E vou levar você para a terra prometida, para onde eu te prometi Até aqui eu tenho te sustentado Até aqui eu tenho sido provedor na tua vida Até aqui eu tenho cuidado de ti Tenho pelejado suas pelejas Tenho cuidado de ti nos mínimos detalhes com o maior amor Você acha que eu vou te abandonar agora? Estou eu ouvindo tudo e eu vou agir Se prepare, porque eu vejo Deus chegando, revolucionando tudo Para lhe tirar dessa humilhação, desse lugar aí de vergonha Vai ter mudança, vai ter virada, vai ter conquista, vai ter testemunho novo Para você contar Se você acredita, curta esse vídeo e digite aqui nos comentários O meu Deus vai fazer uma grande virada na minha vida Deixa eu te dar o último recado aqui de Deus Porque os inimigos vão ficar assim, ó Como foi? Vai ser milagre que Deus vai fazer E milagre não se explica, se vive Viva o milagre de boca calada e deixe só eles verem Deus te abençoe